Agora vamos às medidas, estou utilizando aqui metalom 3020 e também metalom 3050 Esses 3050 aqui, eu tenho essas duas peças de 45 graus, cada um com 70 centímetros de ponta a ponta E tenho aqui 4 peças, corte reto aqui, 45 graus do outro lado, elas tem 77 centímetros E essas duas aqui, de 30 a 20, elas tem corte reto dos dois lados e tem 1 metro e 30 Parando o seu vídeo aqui só um instante para saber se você está gostando do vídeo Ficou muito top o resultado dessa mesa, então acompanhe cada detalhe aqui E se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o like também para eu saber se você gostou E dá uma conferida lá na descrição, eu sempre deixo indicações de outros vídeos aqui do canal E também de algumas ferramentas e produtos que você pode comprar na internet com bom preço Eu vou deixar também aqui algumas indicações, tá bom? Então dá uma conferida lá na descrição Bom, gente, então aqui ó, vou fazer duas peças dessa em U aqui, total aqui de 70, aqui 77, né? Duas peças dessas, vou preencher de toda a solda e já volto aqui para a segunda parte da solda Então, segunda parte da montagem E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí